Mas vamos falar agora de reforma na Previdência. Muita gente está em casa procurando entender o que vai acontecer com a aposentadoria. A proposta do governo está saindo, sendo divulgada aos pedaços. É o nosso quadro Suas Contas de hoje. Para que a gente possa entender melhor a possibilidade de mudanças, nós já estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Antônio Cláudio. Doutor Antônio Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Jornal do Piauí. Sempre nos ajudando a entender melhor essa movimentação da nossa economia para efeitos populares. Vamos então falar da reforma da Previdência. Como eu disse, doutor Antônio Cláudio, o governo está liberando aos poucos aquilo que deve ser a sua proposta de ser apresentada amanhã. É, na realidade, Jócio, eu acredito que ele vai soltando esses poucos para identificando qual vai ser a repercussão que vai acontecer quando soltar a reforma de uma vez só. Até nós que trabalhamos efetivamente com isso, nós estamos na expectativa para ver o texto. Porque uma coisa é vir alguns detalhes, comidade mínima, valores. A outra coisa é vir o detalhe na reforma que pode se transformar em lei. Agora, o senhor falou dessa preocupação de repercussão. O governo tem que estar preocupado com isso ou a preocupação tem que ser técnica, professor? Não, tem que estar preocupado, porque uma reforma dessa, ela envolve dois grandes eixos, vamos dizer assim, um social e um econômico. Porque se está discutindo muito a questão da redução do déficit público. Mas não é só isso. Tem muita gente que depende desses recursos. Tem cidades aqui, especialmente no Piauí, no Maranhão, o Rio de Janeiro do Nordeste, que a grande parte do dinheiro que circula na cidade somos aposentados. Então, não dá para se mexer numa situação dessa e descaracterizar uma aposentadoria, reduzir valores ou mudar simplicativamente. Tem que ser feito de maneira gradual. Muito bem. Olha aqui um pouco da reforma da Previdência que vai ser apresentada pelo governo. E repito, o governo está liberando aos poucos o que é a sua reforma na Previdência. Nós vamos tratar de alguns assuntos aqui. Primeiro, idade mínima para aposentadoria. Homens 65 anos, mulheres 62 anos. A princípio se falou, professor Antônio Cláudio, da possibilidade de mulheres se aposentarem com 60. Mas essa foi a proposta apresentada pelo governo. Isso. Na realidade, por que existe essa diferença? A mulher te pergunta. O que leva em consideração é que a mulher tem dupla jornada. Ela faz o trabalho dela numa empresa, por exemplo, daí chega em casa e daí faz o trabalho como dona de casa. Então, por isso que a idade dela é sempre um pouquinho menor que a idade dos homens. Isso sempre vai ficar assim. Porque, na realidade, quando você vai ver a expectativa de vida, a expectativa da mulher é maior do que a expectativa de vida do homem. E a Previdência chegou nessa situação, Jorge, por quê? Porque nós temos um grupo contribuindo e um grupo recebendo. E, no passado, nós sempre tivemos mais gente contribuindo do que recebendo. Mas, como a expectativa de vida aumentou muito, isso faz com que nós tenhamos mais gente recebendo do que contribuindo. Então, isso precisa ser ajustado permanentemente. E é preciso mexer nessa reforma. Agora, a reforma não gera direito adquirido, né? Não. Quem tem direito adquirido... A sua pergunta foi maravilhosa. Por quê? Eu já recebi hoje dois telefonemas de amigos do Rio, perguntando, eu devo me aposentar logo? Não, calma. Vamos ver o que vai vir. Por quê? O que o seu direito adquirido, ele permanece. Eu não posso mexer naquilo que você já tem. E vamos ver o que vai ser projetado aí para frente, para nós usarmos essa questão na Previdência. Muito bem. Então, ficou a idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres. Isso no texto que será apresentado amanhã. Isso, na proposta de governo. Exatamente. Proposta de amanhã. Aqui não é amanhã que vai valer, não, porque ainda vai ter muita discussão aí para frente. E muita. Mas é o que o governo quer. Exato. Só para você ficar atento a isso. Então, vamos lá. Próxima. Contribuição de pelo menos 20 anos e igualdade entre funcionário público e privado. Começando com essa contribuição de pelo menos 20 anos. Soltou e Cláudio, a idade não é 65 anos para homens, 62 para mulheres? O que é que tem a ver o tempo de contribuição? É, porque na realidade, não se está discutindo ainda, por isso que a gente dá uma olhada no texto que vai vir, está se falando só em aposentadoria por idade, mas também tem aposentadoria por tempo de contribuição. Não, porque imagina, uma coisa é a pessoa começar a contribuir como estagiário com 14 anos. Será que ele vai ter que chegar até os 65? A mesma coisa que começou a contribuir com 18, 20 anos para chegar aos 65, seria injusto. Então, tem os modelos de contribuição por tempo e tem o modelo de contribuição por idade. Hoje, o tempo mínimo de contribuição são 15 anos. Quem contribui por 15 anos, dependendo do valor, recebe um salário mínimo. Eles terem que passar esse tempo para 20 anos. Então, nós estamos estendendo isso por 5 anos. Eu estou resolvendo a minha questão do endividamento público. E outra, nós temos aí uma... O grande problema hoje, Elson, na nossa Previdência é cada classe, ela quer preservar o seu nicho. Não é? O interessante é que nós tivéssemos um modelo único para todo mundo. A regra fosse a mesma para todos. Todo mundo defende reforma na Previdência, mas na Previdência dos outros. Exatamente. Desde que não atinja o meu nicho. Então, militar quer de uma forma, judiciário quer de outra, servidor público quer de outra, municipal quer de outra. Então, essa discussão, ela vai tentar juntar isso num bolo só. Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, uma pessoa pode ser aposentada pelo INSS, pode ser aposentada por uma Previdência que ele contribuiu, que é privada, pode ser aposentada por uma Previdência complementar fechada e contribuiu por uma empresa que tinha a Previdência, ainda pode receber na aposentadoria do prezentador público. Então, o que a reforma quer fazer é reduzir essas possibilidades. Isso vai ser muito bom. E tentar igualar o máximo possível o público e privado. O máximo possível, entre público e privado. Acabar com privilégios em algumas áreas. Exatamente. Próximo tópico aqui para a gente ver. Funcionários públicos. O governo quer que os estados e os municípios sejam incluídos. Como é isso? A regra que vale para o governo federal vai valer para o governo do Piauí, vai valer para o governo do Goiás? Como é que isso vai funcionar? Isso, porque em algumas situações as regras são diferenciadas, como limites de aposentadoria são diferenciados. Eu vi, eu estava lendo um artigo agora antes de vir para cá, que eu achei interessante. Eles vão propor que congressistas tenham o limite do INSS. Então, para o Telefino me entender, o limite do INSS é R$ 5.800. Então, como é que um deputado, um senador, que o salário pode chegar até R$ 30 mil, vai receber R$ 5.800? Ele vai ter que completar isso com aposentadoria privada. Então, o modelo vai ser outro. Então, na realidade, você passa a ter o modelo privado como referência para todos os modelos. Aí nós vamos para estados e municípios. Tem estados que têm modelos próprios, tem estados que já têm os seus institutos de previdência. No caso do Piauí, por exemplo. Isso. Tem um instituto de previdência. Tem um instituto de previdência. Instituto de previdência tem outras regras. Não é a mesma coisa que o servidor público direto. Então, eles querem reduzir o máximo possível essas regras para a gente ter exatamente, seguir as mesmas situações em quaisquer circunstância. Para os estados, na situação em que estão hoje, para os municípios, entrar nessa reforma da previdência é bom ou é ruim? Eu acredito que seja ruim, do jeito que nós estamos recebendo a informação. Por isso que é interessante ler o texto. Por quê? Porque o interessante é que cada estado ou município tivesse o seu instituto de previdência. Que ele sai do orçamento, sai da folha e o próprio instituto vai administrar esses recursos. Mas, na prática, o que está acontecendo é que os estados estão tendo que bancar a diferença desses institutos. É, Joel. Aí a questão é por quê? Porque esses institutos não têm profissionalismo suficiente para receber esse recurso, aplicá-lo e ele servir para bancar as aposentadorias. Aí é uma outra discussão. Entendi. É mais de gestão. É, exatamente. É mais de gestão. Nós temos institutos no Brasil vinculados a empresas que geraram prejuízo em função de questões políticas. Uma coisa, o povo tem que ficar muito claro em previdência. O volume de dinheiro de previdência não pode ter decisão política. A decisão é técnico-financeira. Ele tem que render o máximo possível para quando você chegar lá, na sua aposentadoria, 20, 30 anos depois, você ter a certeza que você vai receber o seu dinheiro. Imagine, você contribui 30 anos. Aí chega aos seus 55, 60 anos. Chega lá, cadê o dinheiro? Não, o dinheiro sumiu. Não existe mais porque os gestores que estavam aqui administravam mais esse recurso. Isso aí é um absurdo. Então, você está propondo que os institutos de previdência, por exemplo, investam dinheiro, pratiquem investimentos, façam o dinheiro render? Exatamente, o máximo possível. Mas isso não seria um outro modelo? E que esse público, ele seja o mais profissional possível. Possível. Mas ele siga as regras também do INSS, com os limites do INSS. E é isso que eu acredito que a reforma vai trazer. Entendi. Porque tem alguns institutos que têm regras próprias. Então, em vez de ter regras próprias, todos vão seguir a mesma regra do INSS. Tá, vamos ver aqui mais uma informação, porque teve uma que me chamou a atenção aqui. Sim. Possibilidade de cobrança de alíquota extraordinária. Isso aqui foi apresentado ontem pelo governador Ronaldo Caiado, de Goiás, que é o seguinte. Cada estado vai ter o direito de cobrar uma alíquota a mais dependendo da sua saúde financeira. Ou seja, se o estado estiver mais quebrado, aumenta um pouco a alíquota. Essa alíquota, primeiro, é uma espécie de dinheiro que se tira do servidor, é isso? Isso. Na realidade, ele vai pagar um valor para o INSS e também teria que pagar um valor adicional para a aposentadoria do próprio estado. Então, imagina que uma pessoa contribua com 11%. Se eu colocar o caso de Goiás mais 8, ele vai contribuir com 19. Então, se ele tem um salário de, por exemplo, 2 mil reais por mês, ele vai ter 380 mil reais que ele vai ter que pagar de previdência. 380 reais. Exato, 380 reais de previdência. Que ele poderia pagar só 220, vai ter que pagar 380. Entendi. Então, para o estado é bom? É, porque ele vai arrecadar um dinheiro que ele só vai usar isso a longo prazo. Então, ele consegue equilibrar melhor as suas finanças públicas. Mas para o servidor é bom? Claro que não. Porque, na realidade, ele vai ter que tirar mais dinheiro do bolso para deixar no estado. Vai punir mais o servidor. Exatamente. A alíquota pode variar de 0% a 8% de acordo com essa proposta que, repito, é a ideia que pode aparecer no texto amanhã que o governo vai entregar. A população tem que se preparar porque vai aparecer ideia aí de tudo quanto é jeito. Agora, como é que tramita normalmente esses projetos? São projetos que precisam de quórum qualificado? Precisa. Na realidade, ele vai entrar, vai para as comissões, vai ter análise, vai ter análise do deputado, depois do Senado, volta. Uma regra. Eu, particularmente, não acredito que essa reforma não consiga ser colocada em prática esse ano ainda. ela sendo aprovada esse ano, ela só deve começar a entrar e funcionar a partir do ano que vem. Sim, seguinte. Porque é uma coisa muito séria. Nós precisamos fazer isso com muita responsabilidade, porque são vidas das pessoas que estão sendo levadas em consideração. E transita, né? Ela tem um período de transição também. Exatamente. Isso também precisa ser avaliado de acordo com o texto de amanhã. Exatamente. Como é que serão essas regras? Muita gente está apavorada. Vou me aposentar amanhã? Não. Calma. Aliás, eu quero até pedir à população, tenha calma. Vamos esperar primeiro quais são as regras de transição. Pode ser que ela até beneficie quem está querendo se aposentar. Então, não dá para tomar decisão sem conhecer os detalhes daquilo que ainda vai vir. Tá certo. Eu queria agradecer, professor Antônio Cláudio. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí a oportunidade. Sempre nos ajudando muito. Muito obrigado. Um abraço.